Fala galera, segundo videozinho aqui dos vlogs que eu vou fazer Ontem eu toquei, toquei ontem com o Vitor Brissé, em casamento, eu tentei fazer um vlog Mas não consegui, foi uma correria muito grande, não consegui filmar quase nada Agora eu to saindo, vou pra Pedra de Fogo, hoje é o João em Pedra de Fogo, com o padrinho do João Lúris Almoçar e já já chegar no santuário pra montar as coisas, minhas coisas já estão tudo lá Já deixei parte delas com o Thiago e vamos nessa Oi Jadiel, eu filmei aqui ele falando do aniversário dele que é hoje né É, trintou né, trintou, e a festa é ontem? A festa foi massa, rolou até 4 da manhã Só aguinha de coco? É, só aguinha de coco, coxinha, refrigeracinho Provavelmente vai ter aquele bolinho de chocolate Ah, é né, a gente vai ir Muito bem, muito bem Esse outro aqui levou uma queda de moto, tá arrebentado, olha, pau da venta dele É, foi um bobo e tudo É isso aí, mas é trabalhar né? Trabalhar Trabalhar Compromisso é compromisso Pois é Lá vem Alexandre, olha O que foi Alexandre? Fala Não, é porque eu mandei um oi pra você e quando eu olhei eu vi que não era tu Quer dizer, eu ia falar com o outro Felipe, entendeu? É Mas que bom, tem um oi pra você agora pessoal Mais uma vez o blogueiro ataca Meu produtor Rapaz, eu assisti o vídeo bicho Tá doido Não, tá bom Isso aqui vai ficar melhor né? Não, tá bom Isso aqui vai ficar melhor né? A inveja mata Tome cuidado pra não se condominar Pois é Chegamos aqui, Pedra de Fogo Hoje o show vai ser aqui no estádio da cidade Campo de futebol, o sol tá bonito por ali A van ficou aqui Os meninos já estão descarregando Thiago e Jardiel também ali ó E aí Thiago? Show de bola Pertinho, com o palco Ainda bem que teve esse carrinho aqui viu? E aí Jardim? Hoje o acesso é um pouquinho difícil né? Mas tamo aí Hoje o palco ficou um pouco distante da van né? Gostei Trabalho maior Trabalho maior Mas tamo aí pra isso né? Logo no seu aniversário Logo no dia do meu aniversário A trabalhada vai ser maior Mas... É isso mesmo Bora É o bora Acabou de acabar aqui a passagem de som Bateria aqui montada Galera que começando a chegar Já já é camarinha Comer alguma coisa E voltar pro show Camarinha aqui, Thiago já mandando ver Thiago Gostei Gostei Camarinha hoje tá massa? Legal né velho É bom né? Frutinha Frutinha né? Bolo de chocolate Salgados Tá rolando Backdrop Wireddrop Wireddrop De Jardiel Enfim Flipped Edição Fim de show Valeu gente, quem gostou deixou o Padre Miso E quem vai faltar lá Queremos agradecer a peça Vocês são adiantados demais, pô Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Dia de festa Parabéns, a gente errou Uma salva de palmas Que Deus abençoe, hoje e sempre Que Deus te abençoe, hoje e sempre Que Deus te abençoe, hoje e sempre Amém Fim do show, voltando pra casa agora Jogar um gamezinho Com meu amigo tio El Dentro do suíte Nessa mega tela Nessa mega tela aqui Vamos o que, vamos de que Vamos de internacional Chegamos aí, santuário Diferente da última vez Bem mais cedo Hoje vai ter mais tempo de descansar Amanhã três missas aqui no santuário Show muito bom Lá na cidade de Qual foi a cidade que a gente tocou hoje? Pedra de fogo Pedra de fogo Showzão Agora é descansar que amanhã tem missas Três missas Beijo Tchau 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 Tchau